Você vai num terreiro de Umbanda, recebe atendimento de uma entidade espiritual e recebe também um passe mediúnico. Ou você que é médium, trabalha em um terreiro e sabe que a sua entidade aplica passes nas pessoas. Já parou para pensar o que é o passe mediúnico? O que acontece antes, durante e depois de um passe mediúnico que você não vê? Se interessou pelo assunto? Então vem comigo que depois da vinheta você vai conhecer tudo sobre passe mediúnico na religião de Umbanda. Olá, seja muito bem-vindo. Meu saravá, você meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda Cavaleiros de Aruanda. E este é o canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Toda semana, trago aqui no canal um vídeo novo sobre a religião de Umbanda. E para você não perder nenhum desses vídeos e se aprofundar cada vez mais em todos os assuntos que envolvem a religião de Umbanda, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e marque todas. Além disso, você pode apoiar o canal com o Valeu Demais ou se tornando membro do canal. Detalhes sobre tudo isso eu vou deixar na descrição do vídeo. Agora chega de blá blá blá, chega mais perto e bora para o vídeo. Assista este vídeo até o final que eu vou dar algumas dicas para potencializar a atuação do passe que você vai receber, aumentando muito a absorção energética e, consequentemente, trará ótimos resultados para a sua vida. E melhor, bem mais rápido que antes. De maneira bem simplificada, o passe mediúnico é uma transmissão de energia da entidade espiritual incorporada para a pessoa que está sendo atendida. Lembrando que o que eu vou abordar aqui é o passe mediúnico umbandista, que pode até apresentar algumas semelhanças da doutrina espírita, mas são religiões distintas, diferentes uma da outra, inclusive na forma de aplicar o passe espiritual nas pessoas. Talvez você não saiba disso, mas assim que você entra no terreiro de Umbanda, imediatamente já começa o seu atendimento espiritual, Os Espíritos de Luz que ali estão iniciam uma preparação em você, uma espécie de pré-atendimento. Você recebe energias positivas e descarrega energias negativas. Pessoas atentas e mais sensíveis às energias não veem isso acontecer, mas são capazes de sentir. Geralmente, antes da abertura dos trabalhos, a pessoa passa por um ritual de defumação, onde o poder energético das ervas é ativado pela brasa do carvão e sua queima leva a energia espiritual através da fumaça, mais uma preparação do campo espiritual da pessoa. Acontece, então, a abertura dos trabalhos, louvando nosso Pai Maior, os orixás e as entidades espirituais. Tudo isso ao toque do atabaque, abrindo o portal da espiritualidade com pontos cantados, verdadeiras orações cantadas, que aproximam e anunciam a chegada das entidades que irão trabalhar naquela noite. Os médiuns, então, incorporam os seus guias espirituais e inicia-se os atendimentos. Você entra no espaço onde o ritual acontece e vai até a entidade que irá lhe atender. Então, recebe um cumprimento, que pode ser um toque na mão, um abraço, o tradicional três toques dos ombros ou os três toques do antebraço, geralmente um caboclo, sempre faz esse cumprimento. Muitas pessoas acham que esse gesto inicial é um simples cumprimento, um boa noite, mas, na realidade, já é o início do passe mediúnico. Isso mesmo. Vou pegar como exemplo os três toques no ombro. Enquanto a entidade encosta o ombro pela primeira vez no ombro da pessoa, a entidade está mandando uma carga energética, uma espécie de sonda, que percorre rapidamente o campo espiritual e faz uma leitura inicial do todo daquela pessoa. Tudo isso numa velocidade surpreendente. Quando a entidade dá o segundo toque no outro ombro, ela recebe a energia de volta, trazendo toda uma leitura. Nesse momento, a entidade já tem uma prévia real de como essa pessoa está. Então, realiza o terceiro e último toque no primeiro ombro, mandando energia que a pessoa está mais necessitada. É como se fosse a primeira dose do remédio para a cura de todos os males dessa pessoa. Olha quanta coisa já aconteceu e você nem percebeu. Veja como a espiritualidade é sábia e encantadora. Só essas informações já merecem o seu like e a sua inscrição, para não perder mais vídeos como este. Enquanto a entidade vai conversando com você, ela já vai lhe dando alguns aconselhamentos e direcionando o seu pensamento para algumas questões que precisam ser trabalhadas. Nesse momento, a leitura que a entidade faz já é uma leitura mais aprofundada e abrange todos os campos da sua vida. O espiritual, material, profissional, amoroso, financeiro, problemas de saúde e muitos outros. E com base nessa leitura que a entidade faz, somada aos problemas e dificuldades que são relatadas pela pessoa que está sendo atendida, que a entidade vai dar continuidade no passe, carregando a pessoa com a energia necessária para atuar em tudo o que foi verificado. É importante ressaltar que nem tudo o que a entidade vê e identifica em uma pessoa pode ser revelado. Se for algo que a pessoa precisa passar, a entidade pode até lhe conduzir por meio de alguns aconselhamentos para lidar com as situações mais difíceis de uma forma mais fácil. Mas se uma determinada dificuldade for necessária para o aprendizado e para a evolução daquela pessoa, a entidade não vai te revelar. Uma outra coisa muito importante é que a entidade não tem permissão para tudo. A espiritualidade tem regras rígidas que precisam seguir. Para cada pessoa, existe um limite máximo que a entidade pode interferir. E só podem interferir desde que isso não vá contra as leis do sagrado. Um outro detalhe muito importante é que a pessoa que está recebendo o passe vai receber o que está dentro do seu merecimento. No passe espiritual, a entidade pode usar ferramentas carregadas com a energia do sagrado, como guias de pescoço, pedras, entre outros. E também elementos magísticos de poder. É muito comum a entidade colocar um pouco de bebida na boca e após a ingestão, assoprar na pessoa. E também baforar a fumaça do charuto ou cigarro, que contém o fumo, erva de poder, que auxiliam na limpeza espiritual e na concentração de energia enviada pelo passe. O passe aplicado pela entidade espiritual não tem contraindicação. Receber um passe num terreiro sempre trará resultados positivos na vida de qualquer pessoa. O objetivo maior do passe é sempre trazer boas energias, bons sentimentos. Ele equilibra os chakras, retira impurezas do campo espiritual, auxilia na conexão da pessoa com o sagrado, traz tranquilidade, paz, equilíbrio racional e espiritual. Fortalece a pessoa, diminui a ansiedade, traz alegria e muitas outras coisas. Eu poderia passar o vídeo inteiro apontando todos os benefícios de um passe mediúnico. No encerramento da consulta, o cumprimento de despedida da entidade, que é o mesmo do início, tem uma finalidade diferente. A entidade coloca a intenção de fechar a abertura criada para absorção de energias do passe espiritual e fixa essa energia. Por isso, é muito comum sentir os efeitos de um passe espiritual por vários dias. Agora que você já sabe muito sobre o que acontece durante um passe e os benefícios dele, preste atenção nas dicas para tornar o passe mediúnico que você irá receber muito mais forte e eficaz. Primeiro, vá ao terreiro de coração aberto. Com certeza que as entidades vão lhe auxiliar na solução de todos os seus problemas. Participe de todo o ritual. Cante, bata palmas, aproveite o tempo que está no terreiro para buscar uma conexão com o Olorum, com os orixás e com as entidades de luz. Na hora de tomar o seu passe, esteja receptivo às energias que serão enviadas a você pelo guia espiritual. peça mentalmente que esse passe possa banhar todo o seu campo espiritual e material também. Peça que te livre de todo o mal que você possa estar carregando. E por último, e não menos importante, não foque nos seus pedidos e sim no seu merecimento. Vibre energias boas, procure ser uma pessoa melhor todos os dias. Alimente sua mente com pensamentos bons. Pratique boas ações. Seguindo essas dicas, tenho certeza que o próximo passe que você receber no terreiro de Umbanda terá muito mais força e trará muito mais benefícios para a sua vida. Se você gostou deste vídeo e quer se aprofundar cada vez mais nos assuntos que envolvem a religião de Umbanda, me prove. Curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Em breve, mais um vídeo do canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé! Umbanda 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 Eu nem acredito que eu estou em sua área Eu não faço canto Umbanda Umbanda